O governador, a importância desse pacote de concessões? Na verdade, o Estado está apresentando, a partir da parceria com a FIEG, o Movimento Brasil Competitivo, um estudo de parcerias com a indicação de privada, que são modelos que estão acontecendo nos Estados brasileiros, e atraindo mais investimentos, gerando mais emprego, mais oportunidade. Esse estudo foi muito bem feito pela postoria, e nós vamos apresentar os resultados aqui hoje nesse encontro com os empreendedores do Ceará. Pra ver que São Paulo e Nova Iorque também? É, vamos avaliar qual é a necessidade, nós vamos priorizar alguns ativos do Estado, e vamos avaliar qual será a necessidade de ampliar essa divulgação, não só no Brasil, mas no exterior. 7 bilhões é o cálculo mesmo? Não há valor ainda, até porque quem tem que dar o valor é o de seus interessados. E aí são vários modelos, modelos de parceria, modelos de concessões, modelos de PPP, então um conjunto de modalidades, né, e que ainda, inclusive, vários ainda têm estudos que serão ainda aprofundados, tudo tem que passar pelo Aval e pelo Tribunal de Contro do Estado, que é o órgão de controle do Estado, então nós estamos dando alguns passos importantes, e esse é um passo importante pra publicizar os estudos que foram feitos, em parceria, repito, com a FIEC, com o movimento de Brasil competitivo. O que é que o senhor espera do impeachment de Dilma? Está consumado mesmo com a oposição disso? Olha, quem vai decidir isso é o Senado Federal. Mas a expectativa do senhor? Quem vai decidir é o Senado Federal. A campanha eleitoral está bem, Guanda? O seu avali é boa? É um momento democrático, importante, para o povo cearense definir os seus gestores, todos os municípios cearense. Está gostando da obra que está nesse início? Estou, gostando muito, é o resultado da pesquisa.